Tá aí a bola do Rodriguinho para o Ender, o Ender vai tentar não, achei que ele ia tocar aqui na esquerda, ele prefere trazer ali pelo meio E vira toda a jogada lá para o Romero, vai para o mano a mano com o Pará, tentou, chegou bem o Rodriguinho, mas pegou muito embaixo da bola Um ótimo passe ali do Romero, gostou o pequeno torcedor, o grande torcedor, ficou sorridente ali o vizinho, tá todo mundo feliz Com esta jogada, foi esperto, rápido o Romero, pare que o Léo Príncipe vai passar, mas a jogada vem aqui por dentro com o Rodriguinho Busca o Ender, ajeitou para o Romero, ajeitada não foi tão boa assim, chegou por ali o Rafael Silva para cortar, mas olha do lado de cá Balbuena recuperou, só que perdeu na sequência para o Jefferson, Rafael Silva está entrando livre lá do outro lado, chegou na cara do gol, girou Perdeu, perdeu a passada, tentou bater, Cássio Na verdade ele perdeu o lance no começo da jogada ali, quando ele se enrolou com o Léo Príncipe Porque ele... O ataque como fez agora, né? Tá aí o Marquinhos Gabriel, repare o Ender chegando e passando, ó Marquinhos trouxe por dentro Abriu o espaço, vira todo o lance Giovani Augusto, traz também por dentro Pode bater, trouxe para a perna esquerda, espalma, Thiago Rodrigues Primeira finalização mais importante do jogo é de Giovani Augusto Na defesaça do goleiro, Thiago, bola difícil para o goleiro, né? O príncipe insiste com o Romero, lindo o lance do Romero E aí tomou a peitada do Pará O juiz já meteu a mão no bolso e sai o primeiro cartão amarelo do jogo Ia fazendo um lance espetacular ali o Romero, né? De lado de pé ali, ó Ele vai dar um tapinha na bola, ó, para buscar do outro lado E aí o Pará bloqueia a sua passada Foi até com o cotovelo ali na multa do Romero Pará Realmente o jogador não gosta muito de sofrer esse tipo de lance Através do aplicativo Premier Play Escuta intensa pela bola aqui pelo meio O árbitro vai dar falta, mais uma, desta vez, do Dodô E vai sair cartão para ele também O Luizão está dizendo que ele realmente Ele chegou com o braço erguido, né? Ele fez até o sinal, ó Aquele braço que é quase uma cotovelada, repara ali, ó Também lá na altura do pescoço do corintiano Na cara, né? Foi quase um lockdown ali, ó, o Giovani Augusto E o Pará, Milton, que tomou esse cartão amarelo agora Hoje é praticamente a estreia dele Ele já tinha entrado em campo Mas só nos minutos finais do jogo contra o Atlético Paranaense No Orlando Scarpelli E olha, o Giovani parece que vai sair de maca Está sangrando É, pela indicação que os médicos há sangue ali Foi agressão, hein? É, a nossa imagem agora fechada Nós estamos vendo ele no chão ali Está sangrando e sangrando bastante no nariz Fala, Belete Foi agressão O jogador do Figueirense vê a aproximação do jogador do Corinthians E coloca já o braço em direção ao rosto do adversário Mais uma vez, olha pra você Olha lá, caracterizando uma agressão São 55 gols em 21 jogos Entre Corinthians e Figueirense Daí a média de 2,6 gols por jogo Aí o Pará que vai bater esse lateral Jogando pra dentro da grande área Buscando ali o Rafael Moura Que ajeitou Olha a tentativa do Rafael Silva Acabou jogando a bola pra fora Mas foi bem ali o Rafael Moura ganhando no alto E aí a torcida do Figueira Somando todas as competições Boa, foi pra dentro da grande área Puxou pra linha de fundo Abatido, desvio Tira em cima da linha Romero tocou Rodriguinho Diago no chão Faz a defesa O zagueiro do Figueirense Impediu em cima da linha O que seria o primeiro gol do jogo Numa grande arrancada do Endel Foi pra linha de fundo Tocou o André de cabeça Pará Foi quem salvou em cima da linha do gol Foi consciente o Endel Ele sentiu que não tinha mais ângulo Marquinhos Gabriel Foi bem o Ayrton Sem muita opção O Endel tem que voltar ali com o Balbuena Que falha feio Sobrou pro Dodô Invadiu a batida pra fora Que chance Perdeu o Dodô Nem o gol ele conseguiu acertar Numa falha Inacreditável Do Balbuena Iago vai ser atendido fora do campo Léo Príncipe joga ali pro Marquinhos Gabriel Grande toque pro Léo Príncipe Lá vem cruzamento na grande área Romero Lindo lance Lindo lance desta vez do Marquinhos Gabriel Com o Léo Príncipe O cabeceio do Romero A bola subiu um pouquinho demais Chegou bem o time do Corinthians Olha o tapinha que vai dar o Marquinhos Gabriel O posicelho parar Roubou a bola Tocada pro Dodô Traz por dentro Cabe o tiro Vem a batida Golaço Gol Do Figueirense Dodô na marca dos 13 minutos O Corinthians errou de novo na saída de jogo Dessa vez foi o Marquinhos Gabriel Veja aí Dodô pegou A defesa toda desarrumada Ele traz pra perna direita Solta uma paulada 13 minutos do segundo tempo Dodô Abre o placar da Arena Corinthians Figueirense 1 Corinthians 0 Belete Cobrança do escanteio lá pela esquerda Vem a bola Danilo de cabeça Gol 38 minutos do segundo tempo Na cobrança de escanteio Ali juntinho do pico da pequenária A bola ainda raspa na trave O Corinthians empata o jogo Aos 38 minutos do segundo tempo Para o sombrá